Música 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 Rapaz Que sacanagem Cheio do bate que chique Você é idiota? Você é idiota? Vai começar Música Música Começa ou vai? 2 horas no mínimo 2 horas? Agora se tem história para esse eu não sei Acho que esse cara é muito enrolar o legal, não é não pai? Com certeza, vamos enrolar o máximo Até o que a gente não tiver de conversa A gente mete no meio de apoio Tem conversa até... Pode perguntar aí que ele vai responder Vai responder tudo, Pimentinho Você vai responder tudo, eu pago Na bucha assim Vai ter alguma coisa que não quer falar? Aí você já fala logo aqui no vídeo Eu não quero falar nem a eles Vamos falar de amor Vai rolar também A sua falar de amor eu vou chorar também Vai dar uma merda Vai dar uma merda E aí que eu saio da academia até mesmo Pegou a pena Pegou a pena a minha marca Mas na academia suada Pulou lá botou de baixo Aí você joga dentro do time Aí só que os cara fez fechada lá como era louvo E aí deixa eu chamar aqui O porquê fez pera Aí eu fui Eu fui 13 anos e já ganhei de maior Espera aí Bava na cara É, aí Largue o prazerinho assim Decidi ficar assim Não deu certo no futebol E aí você tentou o que? Você foi perder ou foi jogado? Aí depois eu tentei me desatar Aí a pessoa chega lá pra ocupar e fala Aí se vier pequeno você corta E grande bota papel E aí o pai vai me desatar Olha aí Olha aí o sapato aí Então bota o algodão Meu pai Meu pai também me largava essa Só que ele nem vendia Ele já comprava grande pra durar até o meu Tá ligado Bota duas palminhas pro sapato Lord sapataria E aí E aí Como é que essa interação com o público Lá na sapataria Você era bem de boa Você era o maior vendedor de lá Era o maior vendedor de todos os tempos Me lembro quando se fosse antes E quem era? Aí a pessoa chegava assim O Lord Quer me conhecer aqui Já tinha feito mais lá Lá Eu também Tô precisando de um tênis na níquel Aí Ia lá dentro Pegava o riboque Aquele sapatão De que? O riboque Riboque Não tô ligado Não tô ligado Tava num pedacinho Teste aí Parece que bateu certo Aí não tinha outra Sempre Só jogando tudo Mas eu não queria níquel Mas o cara tem uma lábia de vendedor O cara consegue conquistar todo mundo por sua larva Chegou pra comprar a nick e levou ele embora Riboque Tá ruim é? Eu queria saber se essa larva também é boa ou não é? Será? Você é casado ou não? Eu tô casado ou não? Eu tô na pista 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 Não é difícil pra mim conquistar O difícil é eu conquistar ela E aí ela chega assim Boa noite Meio caçoteira Aí Aí bela até cá Mas vai ficar na mãe Aí o cara Só se pode fazer Só satana prejuízo Satana prejuízo A outra amiga saiu com uma bichinha Levei pra tomar Açaí Açaí Levei pra tomar açaí A desgraça Satana Chegando no final Não ficou domingo Por que? Sacerdade Não Se não quiser já tá lá Responde Eu tiro a minha caba de caixa Ela me queixou Ela te queixou Então eu tava com febre nesse dia E eu disse o que? Você perguntou se você tava com barco E assim Lógia todo carabaço Aí bela mulher até que é longe Mas não percebe Você tem que esfregar né Tem que falar assim Eu quero ficar com você Tem que ser direto Tem que ser direto As pessoas não são totalmente direto Aí eu queria Eu queria falar um pouco com o João Marcelo Será que dá? Será que dá pra trazer esse cara aqui? Será que dá pra trazer esse cara aqui? Você vai aqui embaixo e botar Duvido E já vai botar Duvido Duvido Então coelho Boa continuamente Boa continuamente Boa continuamente Boa continuamente Boa continuamente Rapaz Logo ele começou Numa série que a gente tava fazendo pro youtube Cidade dos homens E a droga da mochila cara Ele fugiu com o dinheiro Porra Ele sumiu com a mochila porra E o dinheiro porra E o dinheiro porra E o dinheiro porra A mochila tá aqui ó Fala a boca Deixa eu matar ele meu trocadão Também seu bandido Fica na tua ai menor Só que Só que como é só nós três que atua A gente tinha que fazer vários personagens Tá ligado? Sim Aí já botou a gente de cara lisa Então se a gente atua com a gente mesmo Tem que botar o outro Algum personagem no outro Tá ligado? Sim Só que a gente sempre foi assim de fazer vários personagens Mas quando você faz um bocado nem rola Aí quando você foca em um Aí se a galera for gostando não vai crescendo Tá ligado? Aí eu comecei a fazer logo de primeira Eu só botei a touca e marquei o negócio aqui Aí tipo já de primeira já fiz um olhão assim Tá ligado? É galera Namoradinha nova neguinho Falou contigo não comete E essa parada preta parece que dá um destaque da porra É? Porque fica com os olhos da porta Se eu fazer o normal fica Tá deixa eu ver Aqui já vai de longe até Quando tu passa a parada fica com o olho da porra A galera ia pensar que não era assim mesmo No início eu pensava mano Mas se eu fazia tipo duas, três vezes e um Eu falei Inverte o olho dele é fundão Aí eu comecei fazendo só que Como a gente fazia a série estrela dos homens E tipo Era a dublagem que a gente tava fazendo Tá ligado? Aí os personagens já vinha com o nome já Tá ligado? Tipo Já tinha a cabeleira Tipo Os cara mesmo De lá de cidade dos homens mesmo Tipo Já veio com o nome já Aí só que eu botei a característica E tipo Eu fazia dublagem E aí só que A galera foi gostando que A dublagem que tava falando tava diferente Tá ligado? Tava todo se tremendo assim Falando no tempo certo Só que indiferente Tipo Todo os olhão se tremendo Aí Calma Tô falando que vai parar de ser bandido Escutar o que tu tá falando pra mim Bandido Tá fazendo merda Tá fazendo merda Tá fazendo merda Rapaz Comentando pra ti Bota aí no nosso canal Talvez Esses comentários Tipo Elogiano Pensando que Nunca era uma pessoa minha Aí Daí quando tem uma Vídeo que a galera tava gostando No YouTube Eu joguei um vídeo lá no Instagram No Instagram Eu não saia de 1.200 seguidores Aí quando Eu não saia esse vídeo Só esse vídeo Já bateram mil vídeos Rapidão Mil visualizações Pra começar a compartilhar em vez É Porque a gente vai fazer lá Como eu tinha 1.200 seguidores E quando você fica por muito tempo Com 9 seguidores A foto tava ficando Fraca Tá ligado? Aí sempre a gente marcar Algum deles Pra chegar até Sim Aí a gente marcava os 10 Aí a gente marcava Eleão também Que era o diretor né Justo Aí a gente também Não é desse peixe Grandão não De número de elétricos Se a gente marcar assim Do um leuzinho Tu não ia chegar Não ia chegar Estratégia aí Estratégia Estrou certo né Do grego Estratégia Aí teve Teve um vídeo Que a gente Que a gente fez Que a gente marcou Aí Todos eles Viu e curtiu Até o avô Você comentou também Que vídeo foi esse? Foi o que a gente fez na roda Toda a filinha lá Não me lembro muito bem Desse vídeo mais Mas a gente fez Marcou um deles Aí depois ficou sabendo que Ele pegou esse vídeo E jogou no grupo dele Lá atrás Entendi E foi Marcos? Não sei se foi Marcos Acho que foi Júlio César Ou foi ele Júlio César Júlio César Sabe pra galera Desocupada Vamos falar muito dele Sabe com os caras No saco do maluco também É Maluco, pelo amor de Deus Sendo representador De pulo Óbvio Você falou que o saco do maluco Vai vir aqui depois Claro que vai Claro que vai Claro que vai Sacanagem Vai vir aqui 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 E esse vídeo aí Do saco dos maluco Vocês faziam tipo Umas sketchzinha mesmo Tipo Porta dos fundos Algo do tipo Ou algo mais voltado Tipo Tinha alguns que a gente Era sketch Tinha alguns também Que era Aí Às vezes tinha alguns Que era cópia Mas cópia assim Só não tem Mas fazia diferente Do que os caras faziam Aí A gente ficou tipo Aí a gente começou Em 2018 Fazendo Aí Acho que Foi o primeiro vídeo que eles Notam da gente Foi em 2019 Mas sabe que a gente sempre Já voltou com a matéria Chega neles né Aí Quando eles viram Depois de um tempo Eles chamaram a gente Pra acompanhar a gravação deles Tá ligado? Porra foda né Aí a gente acompanhou a gravação Aí ficou o tempo sem Depois quando voltou Já voltou já aparecendo Nos vídeos deles Gravando E a cabecinha Como é que tava Vocês chegaram Num projeto Querendo começar Pra chegar neles E chegou E chegou E Gafou tá ligado É Aí pra praquete Já ficou surpreso Pra um porra Quando Quando veio o Covid Tá ligado? Aí se não me engano Eles Tipo Se marcou Ah não é que quinta-feira Com a gravação Aí o cara Me pensou Tá ligado Meio Mas você não queria saber Quando vai viajar No colégio Galera Muito obrigado Boa noite pra geral E tamo junto Tamo junto Pai Uh Gostou sacana? Gostei né Podcast top 2 horas e 20 Só de podcast E você pensou Que não tinha nem o que falar É Pensei que não quis Cacada sem falar né Depois você vai pensar Sei lá Esqueci de falar disso E eu mesmo tava ali de fora Só lembrando também As comendo pra ele Eu queria se perder Ele falou Só lembra daquele negócio Da mantelha de raciocínio Não é bivete? Importante Salve Pernômeno demais aí Gostei Rezinha pura vai continuar lá no youtube Com certeza Com certeza Já tá lá E você quiser acompanhar o próximo Só seguir os caras aí Ó Cê é idiota 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 Rezinha top demais Tô até Cê errou Você hoje aí Acompanhou Lorde no podcast aí ó Muito obrigado a todos Que ficou até aqui Tamo junto É o cara livre esquece aí Se você quiser acompanhar completo Valeu